Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. A sessão da Câmara de Vereadores que será realizada nesta segunda-feira, 13 de agosto, tem na pauta pedido de informação nº 027 de 2018. A bancada do Progressista, formada pelos vereadores Fabiano Dumer, Marcos Vigolo e Rosane Pino Garcia, solicita o pedido de informação referente ao contrato nº 001 de 2013 para a contratação de empresa para a realização de transportes de pacientes. Pedido de informação nº 028 de 2018. A vereadora-presidente Cátia Libar em Longarai e o vereador Laguardia Barreto da Silva, ambos vereadores do MDB, solicitam pedido de informação referente acerca dos atos registrados pelo Executivo Municipal com devido consentimento que permitiram a utilização do palcão municipal como estacionamento veicular, uma vez que o mesmo possui a finalidade cultural de espaço e lazer concedido aos munícipes de Tapes. Pedido de providência nº 021 de 2018. Referente à pracinha de fronte à Prefeitura Municipal, o vereador-líder do Partido Democrata, Eduardo Sinchen, conjuntamente com o vereador do PP, Marcos Vigolo, solicitam que seja encaminhado ao Prefeito Municipal o pedido de providência com o objetivo de que seja desativado o estacionamento, autorizado pela administração do Executivo. A placa de estacionamento retirada para que sejam restabelecidas atividades esportivas em tempo integral de disponibilidade, conforme esteja a vontade de jovens, crianças e adultos que ali desejam praticar esportes, e com a mesma urgência e simultaneamente a tomada de medidas de providências para a desocupação do palcão por parte de moradores de rua que ali se instalaram de maneira totalmente irregular. E três votos de pesar do vereador Eduardo Sinchen. A família Garcia Campos, pelo falecimento do Sr. Djalmo Garcia Campos, a família Estrello, pelo falecimento do Sr. Ari Rodolfo Estrello, e a família Cologeschi, pelo falecimento de Armando Cologeschi. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Música Música Música